Música Medrado, como acontece? Eu viajo por aí afora Essas viagens que eu faço pelo mundo É tão interessante que as perguntas são sempre as mesmas Eu então já vou respondê-las de imediato Para a gente partir para o trabalho Porque ainda vamos ter O show dessa mulher também maravilhosa Mariene de Castro Que representa mesmo a raiz Da nossa baianidade Não é? Com seu samba de raiz Essa pessoa fantástica Que eu convivo de perto e sei que o é Então O que é que acontece? Eu tomo um choque no momento que eu me posiciono Eu tomo um choque Que me percorre a coluna A coluna vertebral toda Uma onda de dormência me toma Começo a me sentir inchado E entro em transe Não tenho noção de tempo Nem de espaço Não fico inconsciente Eu sempre comparo A saída de uma anestesia geral De quem tomou já a anestesia geral Sempre aquela O médico chamando longe Então eu ouço tudo Mas muito longe Não sei Não sei o que vai ser feito Quem pintará? Geralmente Renoir começa Porque ele é o coordenador dessa equipe E eles disseram que o trabalho deles é transformar Tintas em pães Não é fazer proselitismo religioso Nem catequese Nem convencimento Não Não Eles querem Nos fazer pensar A tinta é a óleo E vocês vão ver as obras Eu sempre digo que a referência é muito a Europa Eu todo ano viajo a Europa Em minhas férias Profissionais Isso já há muitos e muitos anos Por países Como a França Nessa última eu fui A Finlândia A Suécia A Suíça A Holanda Dinamarca Está faltando um Escócia Inglaterra Mas Alternadamente Vamos a França Já tive a oportunidade de fazer esse trabalho Em uma sala Do Museu Do Sé Que foi convidada Inclusive Pelo sistema de som As pessoas E aí uma pergunta Sempre é o seguinte Medrado O que os críticos de arte dizem? Eu digo que há Quatro tipos De críticas E a última É a que eu mais gosto E vocês vão saber porquê Então há aquele crítico Primeiro que diz assim Mas olha Realmente As cores São A do Que firma A tela O tema Também Agora eu não sei Eu não sei o que é isso Mas que as cores E os temas São São É o primeiro tipo O segundo tipo Diz o seguinte Olha eu não acredito Que seja Nada espiritual Eu penso Que seja Alguma coisa Do inconsciente Que aflora Que sai Mas As telas são bonitas E isso é inegável O terceiro tipo É o que acredita E diz Não Mas os traços Não é apenas Assinatura E eu acredito Que uma força mental Fique pairando Sim E o quarto tipo De crítico É o que eu mais gosto É quando eles dizem Que eu sou um gênio Aí eu fico Mais feliz ainda E quando eu coloquei Como referência A Europa É porque eles lá Conhecem Nós ainda não conhecemos Muito Mas eles lá Conhecem Tem muitos museus As crianças Estão nos museus Desde muito pequenas Não é Acompanhando E eles se empolgam E a cada ano Que vamos Muito mais gente Tentando conhecer Então é isso Que nós Iremos Iremos ver Como eu disse A tinta É óleo Quem conhece Tinta óleo Sabe Que é uma secagem Demorada Quem pinta Não pinta em 5 minutos 10 minutos 12 minutos Um quadro Pinta ao longo De alguns meses Pinta o fundo Espera secar E por aí vai Vocês vão perceber Que eu uso luvas Luvas de borracha Porque tem metais pesados Nessas tintas Tem cadmium Tem zinco Tem chumbo Não é Então para que não haja O processo de envenenamento Ao longo dos anos Mas vocês vão perceber Que as luvas Ficam pretas Escuras Porque as cores Vão se misturando Mas isso não vai Criar Problema algum Na composição dos quadros E vocês vão ter oportunidade De observar De acompanhar Através ali da tela A realização do trabalho Mais uma vez Muitíssimo Obrigado Pela presença De todos Que tenhamos Uma noite De paz De harmonia E de E reforço Dos nossos direitos E deveres Como cidadãos Brasileiros Muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto